Yo, eu nunca sinto ganho, eu nunca sinto ganho Yo, deixa eu começar irmão, tipo o fuzil Depois de hoje o J. Will vai morar num barril Vai ter que voltar de novo pra rua Desculpa, mas a minha saga continua Na humildade a gente segue, mas é irmão Só que me desculpa, nunca ganhou de mim nenhum som Então desculpa pra carinha tua, não vale uma linha a mim Então tudo bem, mano, vai sem a tapinha Tudo bem, o mano representa pelotas Só que não adianta se só rima lorota Eu falo a verdade, o meu rap é verdade Então, irmãozinho, você passa nessa sacacidade Todo mundo olhando, então, pariu, olha, vem Aqui o filho do Frankenstein Eu sou um garanzado que estivo Nesse verso eu atiro, neguinho E o inimigo, tipo, acaba pronto Tudo bem, slow, aí que tem M, pique, chapa, roux Uuuu, não tem nada aí, meu Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Eu não deixava, eu não deixava Vou te ganhar, pois tu é uma barbada Falou a merda errada, na hora errada Tu sabe que de mim, tu já perdeu várias vezes De tanto perder até virou freguês A CTM tá tão gelado Seu rap tá quadrado pra caralho e ficou de lado Se liga na fita, já te ganhei É J1 aqui, no momento eu te esculachei Eu chuto a tua bunda toda hora A barulha assim é louco pra ganhar de ti Eu ganho assim, demora A CTM vai tremer Hoje veio aqui pra apanhar e perder Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava